Dois filhotes de lobo marinho da Nova Zelândia. Nascidos em dois mundos diferentes. Um deles em um paraíso marinho. Onde outros de sua espécie se desenvolvem. O outro em uma ilha isolada. Cercada por ondas violentas. E tubarões mortais. Essa é a história desses filhotes. Depois dos primeiros meses de vida. Durante o tempo em que eles estiverem aprendendo cada um sobre o seu mundo. E descobrindo os segredos da sobrevivência. Lobos marinhos. A batalha pela sobrevivência. Versão brasileira Centauro. O espetacular litoral de Caicoura. Na face oriental da ilha sul da Nova Zelândia. Onde os Alpes do Sul se encontram com o Oceano Pacífico. O Hall Point no litoral de Caicoura é lar de uma próspera colônia de lobos marinhos. É um ótimo lugar para se criar uma família. As águas são ricas em alimento. O clima é agradável. Principalmente no verão. Época em que as fêmeas dão a luz. E há várias piscinas nas rochas. Onde os adolescentes podem aprender a socializar. Com uma vida tão boa assim. Não é surpresa que os lobos marinhos. Tenham que compartilhar esta faixa do paraíso. Uma população permanente de golfinhos cinzentos. Eles vivem e brincam nas produtivas águas afastadas da costa. Enquanto isso na praia. Seis mil gaivotas de bico vermelho. Mantém um churro quase que constante. À medida que tentam defender seu território. Os lobos marinhos estão entre os mais novos habitantes deste paraíso costeiro. Cada macho dominante controla uma área de cerca de 90 quilômetros quadrados. Com até oito fêmeas para defender. Ferimentos em filhotes são apenas danos colaterais durante a estação de reprodução. Os machos só estão aqui para acasalar. E voltarão para o mar no fim da estação. O segredo da sobrevivência é ficar fora do caminho deles até lá. O jovem filhote tem muito que aprender sobre o mundo em que nasceu. Mas se conseguir evitar os machos nos próximos dois meses. Ele poderá chegar à vida adulta. O lar deste filhote tem 2.200 quilômetros, chegando até o leste da Austrália, no litoral leste da Ilha Sul da Nova Zelândia. 420 quilômetros dali, do outro lado da Ilha Sul, ficam as ilhas de Open Bay. Aqui o mundo é muito diferente. As ilhas ficam a apenas 5 quilômetros da praia. Mas isso pode representar bem mais. Tão remotas e violentas são essas águas. Mesmo no pico do verão, o clima pode dar uma guinada violenta para pior. Apesar disso, as ilhas são lar de uma das maiores colônias de reprodução de lobos marinhos da Nova Zelândia. Com até 4 mil membros. E cerca de mil filhotes nascem a cada ano. Mas com a abundância, vem o perigo. Durante a estação de acasalamento, tubarões brancos patrulham as águas ao redor das ilhas, esperando por uma de suas refeições favoritas. A mortalidade de filhotes é grande aqui. E não apenas por causa dos tubarões. A fome, o afogamento e até o sufocamento tiram vidas. Mas para alguns filhotes, o perigo começa antes mesmo deles nascerem. O nascimento da maioria dos filhotes de lobos marinhos da Nova Zelândia é rápido. Esta mãe está em trabalho de parto há pelo menos sete horas. E nem sinal de filhote ainda. Quanto mais tempo ela ficar em trabalho de parto, maior a chance de o filhote nascer fraco demais para sobreviver. A vida dela também está ameaçada. E então acontece. Finalmente uma nadadeira aparece. E não a cabeça do filhote. O que significa que esta é a parte traseira dele. Isso ajuda a explicar a demora. Mas mesmo assim ela deveria ter dado a luz horas atrás. Um macho robusto vem fazer uma visita. Mas logo ele percebe que ela não é capaz de acasalar. Finalmente, mais um pouco do filhote emerge. E então, com um heróico e último esforço, O filhote nasce. É uma fêmea. Mas ela está exausta. E mal consegue se mover. Os carniceiros se posicionam. É um começo tumultuado para dois filhotes de lobos marinhos Nascidos em lados opostos da ilha sul da Nova Zelândia. O macho aprendeu que mesmo o paraíso tem o seu lado obscuro. Enquanto que a fêmea resistiu a um nascimento difícil em um local igualmente difícil. Mas amanhã traz mudança na sorte da garotinha das ilhas de Open Bay. Rajadas de vento vindas do oeste são comuns na praia do mar da Tasmânia. A menininha se recuperou da provação do nascimento milagrosamente bem. E enquanto ela mama na mãe, uma batalha pela placenta tem início. Lobos do mar às vezes comem sua própria placenta. É uma rica fonte de alimento para uma nova mãe. Mas hoje uma gaivota e uma ueca estão lutando por ela. A gaivota talvez esteja só de visita. Mas a ueca é uma residente permanente. Uma espécie endêmica do continente da Nova Zelândia, a ueca possivelmente foi introduzida nestas ilhas como fonte de alimento por colonos ou maores locais. Em algum momento no início de 1900. Incapazes de voar, elas foram abandonadas aqui desde então. Elas são aves oportunistas. Mas há uma hierarquia entre estes dois carnisseiros. E a sorrateira ueca precisa ludibriar a esperta e dominante gaivota. Finalmente, a ueca tem sua chance. É um banquete para toda a família. A terrestre ueca pode ser um habitante inesperado em uma ilha isolada afastada do continente. Mas elas não são as únicas criaturas compartilhando o lar de nossa garota. Aqui pode haver centenas de pinguins de Fjordland. Pardelas pretas migratórias. E pequenos pinguins azuis. Todos eles dividindo essas duas ilhas rochosas. Uma área de menos de 30 hectares. A plataforma continental fica próxima a estes litorais. Trazendo águas frias, ricas em nutrientes para a superfície. Isso produz uma explosão de vida. E vem atraindo lobos do mar para estas ilhas há milhares de anos. De volta à costa caicoura, nosso garoto fez alguns amigos. Os últimos filhotes já nasceram. E a disputa pelos últimos restos de placenta rica em sangue continua. Mas as mães vêm em primeiro lugar aqui. Este trecho abundante de litoral é um ímã para a reprodução das espécies. Que vem criar seus filhotes aqui. Mas nem todas seguem as estratégias habituais de paternidade. Esta fêmea está esperando seu parceiro voltar de uma viagem ao mar onde foi se alimentar. Para manter seus ovos na temperatura certa, ela tem que rolá-los frequentemente para garantir que o calor no interior seja distribuído uniformemente. Este trabalho dá calor. E sem glândulas sudoríparas, ofegar é o único caminho para se resfriar. Mas não importa o calor. Ela não pode deixar os ovos desprotegidos. Ou eles serão comidos por gaivotas vizinhas. Finalmente, seu parceiro retorna. É outra fêmea. Gaivotas de bico vermelho fêmeas vivem mais que os machos. E, portanto, o superam em quase 10% em número. Para superar este desequilíbrio, 7% dos ninhos dessas gaivotas têm duas mães. As fêmeas compartilham os deveres parentais igualmente. Os lobos marinhos não estão tão à vontade. Este jovem filhote está tentando encontrar a mãe. Mas as fêmeas, territoriais, não pensam duas vezes antes de tirá-lo à força de seu espaço. É um mundo impiedoso. Onde as mães só estão preocupadas com o bem-estar de seus próprios filhotes. O garotinho está agora com cerca de 10 dias de idade. E o maior teste de sua jovem vida está prestes a começar. Ele tem se alimentado o tempo todo. Ganhado peso rapidamente. O que significa que as reservas de gordura da mãe estão diminuindo com a mesma rapidez. Agora, ela deverá deixá-lo sozinho pela primeira vez, enquanto vai para o mar para se alimentar. Felizmente, ela não precisa ir muito longe. Aqui, correntes do fundo do oceano colidem com as paredes do desfiladeiro, forçando as águas frias ricas em nutrientes para a superfície. É um ponto ativo para a biodiversidade, onde o crio e pequenos peixes sustentam uma diversidade incrível de vida marinha. É esta abundância de vida que inicialmente atraiu os lobos marinhos para esta região, de onde depois eles se afastaram. Talvez eles tenham voltado pela mesma razão. Mas os lobos marinhos não são os únicos caçadores daqui. O banquete atrai predadores de peso. Como esta orca. De volta à praia, nosso garoto observa a mãe deixá-lo sozinho pela primeira vez... ...e seguir na direção do mar para se alimentar. A vida dele depende da rapidez com que ela voltar. Se ela demorar mais do que três ou quatro dias, ele poderá morrer de fome. Isso acontece com mais de um a cada três recém-nascidos. Nesse meio tempo, o maior risco para a vida do jovem filhote são os adultos residentes. E o oceano. Ele ainda não sabe nadar muito bem. Os próximos dias serão os mais longos da vida deste filhote. Afastadas de Kaikoura, há florestas de algas gigantes. Estas graciosas plantas submarinas fornecem abrigo e aprisionam nutrientes para uma grande variedade de peixes. É aqui que a mãe do nosso garoto fez sua primeira refeição após o parto. Um bacalhau vermelho. Ela vai precisar apanhar mais do que apenas um bacalhau se quiser alimentar seu filhote em rápido crescimento. Mas ela não tem que confiar sempre apenas em suas próprias habilidades para fazer isso. Lobos marinhos da Nova Zelândia às vezes cooperam com golfinhos cinzentos para capturar suas vítimas. Trabalhando em equipe, os golfinhos usam a cauda para reunir os peixes em uma bola. Depois que os peixes estão presos, os golfinhos se revezam na bola de iscas para devorá-los. Os lobos marinhos se juntam e participam desse tipo de grupo de caça. Algo que os filhotes um dia poderão fazer, se conseguirem chegar à vida adulta. De volta à Terra, o garoto está mais interessado em quando seu suprimento de leite vai voltar, do que com o que ele vai comer quando ficar mais velho. A 420 quilômetros de distância, nas ilhas Open Bay, nossa garotinha também está sozinha pela primeira vez em sua vida. A mãe aproveitou um breve período de tempo bom e foi para o mar para se alimentar. Os filhotes desta temporada também estão desfrutando do bom tempo, à medida que aprendem a nadar na relativa segurança da piscina do berçário local. Os filhotes ficam nas poças formadas entre as rochas, sempre que as mães vão para o mar para caçar. Tudo o que eles fazem é um ensaio para a vida adulta. Até mesmo a tentativa de pegar um peixe. A jovem ouve os outros filhotes espirrando água na piscina. Eles são, em sua maioria, várias semanas mais velhos que ela. Mas ela está ansiosa para se juntar a eles. Mesmo não tendo muita certeza de como chegar lá. Um pinguim de Fjordland ajuda a mostrar o caminho. Com cerca de nove dias de idade, ela está no caminho certo para aprender a nadar. E cautelosamente verifica a piscina. Lobos do mar têm uma excelente visão. E depois de uma rápida olhada ao redor, a corajosa garotinha vai para a água. Ela parece bem à vontade e começa a nadar rapidamente. Mas se a mãe não voltar, sua coragem não terá adiantado de nada. E para onde a mãe dela foi, existe essa possibilidade. Ela está a oito quilômetros nas ilhas Open Bay. Em busca de lulas e pequenos peixes que compõem a maior parte de sua dieta. Ela está perfeitamente equipada para caçar nestas águas. Suas nadadeiras dianteiras a impulsionam para a frente. Enquanto as traseiras e a espinha flexível a capacitam girar e virar. À medida que ela mergulha, as narinas se fecham automaticamente. Sua frequência cardíaca diminui em mais de 90%. Neste estado, ela pode mergulhar até 200 metros e ficar submersa por mais de 10 minutos. Mais profundo e por mais tempo do que quaisquer outras espécies de lobos marinhos do planeta. Mas ela vai precisar de todas as suas habilidades de natação se quiser voltar para seu filhote. Grandes tubarões brancos aprenderam a esperar nas águas entre as áreas de alimentação e as de reprodução. Em algumas partes do mundo, as focas se reúnem em grupos para passar pelos tubarões e, em seguida, fazem uma corrida para a terra. Colônias de lobos marinhos da Nova Zelândia são provavelmente muito pequenas para utilizar esse tipo de comportamento. Mas elas podem usar outras táticas como saltar. Que é mais eficiente em termos energéticos do que a natação. E também pode ajudar as focas a se orientarem ao se aproximarem da praia. Mas como já se viu em outros lugares, isso nem sempre funciona. A Mãe da Garotinha está caçando lulas ao largo das ilhas de Open Bay. Enquanto ela espera na praia sozinha. Inicialmente, ela estava curiosa sobre seu mundo. E se juntou aos filhotes mais velhos brincando na piscina do berçário. Mas a mãe dela está no mar há quase três dias. Ela está sofrendo com a falta de leite. E começando a perder peso. 420 quilômetros ao noroeste do litoral de Caicoura. O pequeno macho está agora algumas semanas mais velho. E colhendo a recompensa das numerosas viagens de pesca da mãe. As excepcionais águas de pesca em Caicoura significam que as mães são bem nutridas. Portanto, os filhotes aqui mamam por mais tempo e ficam maiores do que outros lobos marinhos em outras partes da Nova Zelândia, incluindo as ilhas Open Bay. Afastado da praia, chega um visitante. Um petreão. Provavelmente atrás de restos do jantar de algum golfinho. Esta fêmea de golfinho cinzento parece intrigada com este recém-chegado. Até que ela encontra alguns de sua espécie brincando de passar pelas algas. A brincadeira favorita desses inteligentes mamíferos marinhos. Uma única alga é suficiente para dar espaço para várias manobras. Os golfinhos acrobatas estão perigosamente próximos ao petreão que não se arrisca. Essa brincadeira não é apenas um passatempo. Brincar na sociedade dos golfinhos fortalece os laços dentro do grupo. E aumenta o entendimento dos golfinhos sobre o mundo em que eles vivem. O mundo em que as gaivotas de bico vermelho vivem não permite tempo para brincadeiras. Uma das mães esteve ocupada pescando no mar e agora está voltando para casa com o papo cheio de crio. Ela está prestes a conhecer o primeiro filhote nascido em sua peculiar família. E ela chegou bem a tempo. A gaivota que estava no ninho precisa de um descanso. E o filhote está desesperado por sua primeira refeição de peixe regurgitado. O garotinho está ganhando tanto confiança quanto peso. Então, quando a mãe faminta for para o mar pescar, ele se afastará explorando uma nova parte da praia. Na praia, ele descobre algo que nunca tinha visto. Um riacho de água doce. E um grupo de filhotes retornando para a colônia. Ele não o segue. Em vez disso, sua curiosidade o leva a rio acima, para o lugar de onde eles vieram. Ele deixa para trás a familiaridade da praia onde nasceu, possivelmente seguindo um odor vindo o rio acima. Quanto mais ele sobe, mais desafiador fica o terreno. Mas o intrépido explorador parece determinado. O jovem macho descobriu a piscina do berçário de Kaikoura. Em toda estação de reprodução, quando as fêmeas vão para o mar, cada vez mais filhotes sobem o rio rumo ao seu playground de água doce. Às vezes, há 200 filhotes aqui. É o local perfeito para aprender habilidades sociais, coordenação e as acrobacias para caçar no oceano. Até mesmo uma inocente brincadeira de briga é um ensaio para a vida adulta. Se aqui este visitante pareceu ficar intimidado, a fila atrás dele ajuda-o a superar seu medo. Não demora e ele parece estar se divertindo muito. A medida que escurece, alguns dos filhotes descem o rio em direção ao litoral. A fome e o instinto lhes dizem que a mãe deles voltará em breve. Mas muitos ficam. Com a confiança recém-descoberta, o jovem macho decide ficar. É sua primeira noite longe de casa. É de manhã nas ilhas de Open Bay. E uma mudança está no ar. A temporada de acasalamento dos lobos marinhos da Nova Zelândia está acabando. Muitos machos já foram embora. Restaram apenas alguns mais teimosos. Muitas das fêmeas estão grávidas novamente. Mas seus embriões ainda não começaram a se desenvolver. Após o óvulo ser fertilizado, ele aguarda suspenso no útero durante três meses antes de começar a se desenvolver. Esta gravidez atrasada significa que essas fêmeas podem cronometrar o nascimento de seus filhotes para o verão seguinte. Uma das últimas fêmeas a dar à luz agora está pronta para acasalar. É um momento crítico para ela. Mas uma situação perigosa para seu filhote, que precisa se esquivar de um macho de 100 quilos em perseguição acirrada. Ela tenta fazer com que seu filhote fique fora do caminho. Essa pode ser sua última chance de acasalar antes de os machos irem embora. Mas neste momento, ela parece mais preocupada em evitar que o filhote deste ano seja esmagado. O macho acaba procurando em outros lugares. Sua vontade de acasalar é maior do que sua paciência. A fêmea pode ter salvo seu filhote dessa vez. Mas outros filhotes mortos na zona de acasalamento não tiveram tanta sorte. Foi um mau ano. Filhotes mortos lotam a paisagem no solo de acasalamento de Open Bay. Talvez as mães tenham sido vítimas de pescadores e os filhotes tenham morrido de fome. Talvez as mudanças climáticas estejam afetando a disponibilidade de presas e, portanto, a capacidade das mães de alimentarem seus filhotes. Ou talvez estes filhotes não tenham aprendido rápido o suficiente quando a última tempestade atingiu o local. Tempestades são comuns nas ilhas de Open Bay. E as ondas que elas geram podem empurrar os filhotes pelas rochas. A jovem fêmea agora está com quase dois meses de idade e aprendeu a ficar longe das ondas à medida que as tempestades se aproximam da ilha. Sozinha outra vez, enquanto a mãe está no mar, ela se junta a um grupo de filhotes rumo ao continente, no alto, até os arbustos. Os pinguins também estão indo para o interior, para longe das ondas violentas. Nos arbustos, os habitantes ficam juntos para esperar a tempestade passar. Enquanto na praia, um filhote sozinho que não atendeu aos avisos enfrenta a tempestade sozinho. É o final da época de reprodução dos lobos marinhos da Nova Zelândia. A jovem fêmea sobreviveu durante o tempo que esteve exposta ao pior e está a caminho de se tornar um membro forte e confiante da colônia. O garoto também está prosperando em seu pequeno pedaço do paraíso. Sua curiosidade e espírito aventureiro o serviram bem. Em ambas as colônias, os últimos machos estão voltando para o oceano para meses de alimentação. Eles não irão voltar até a próxima estação de acasalamento. Até lá, serão apenas fêmeas criando seus filhotes. A jovem fêmea está se acostumando com as frequentes viagens de caça da mãe. Como a maioria das fêmeas, a mãe dela também está grávida. Ela precisará comer muito bem para alimentar o embrião que vai começar a se desenvolver daqui a poucas semanas. E ainda vai demorar mais oito meses até que o filhote deste ano desmane. As águas do canal formaram ondas violentas o suficiente até agora para evitar que a garotinha seguisse a mãe para o mar. Mas hoje ela está pronta para tentar seguir a mãe. No que será sua primeira viagem intencional para o perigoso oceano? Ao longo dos próximos meses, à medida que sua força e confiança forem crescendo, ela irá explorar as águas ao redor da ilha. Aperfeiçoando suas habilidades de natação e aprendendo o que serve para comer. Mas vai demorar um ano ou mais antes que a jovem fêmea esteja pronta para mergulhar no oceano profundo. E mais quatro anos antes que ela casale e dê à luz. Mas até o fim de sua vida, as ilhas de Open Bay serão sua casa. Um local cheio de habitantes surpreendentes e águas produtivas. Onde ela um dia irá criar seu próprio filhote. Para o filhote macho, no paradisíaco litoral de Kaikoura, a história termina um pouco diferente. O jovem macho vem aproveitando ao máximo o leite rico de sua mãe e engordou-o. Ele ouve seus amigos brincando em uma piscina nas proximidades e vai verificar. O caminho é fácil. Este é o paraíso para um filhote. Que brinca no confinamento seguro de uma piscina nas rochas. Mas ao contrário da nossa garotinha nas ilhas de Open Bay, este jovem macho provavelmente não vai fazer de Kaikoura sua casa permanente. Ao contrário, ele se tornará um dos machos transitórios da colônia. Que passam a maior parte de seu tempo caçando em outros locais ao redor da Nova Zelândia. E só voltam à colônia uma vez por ano para lutar pelo direito de acasalar. Quando tiver 10 anos de idade, ele provavelmente será um dos machos.